Um dos pinos desse resistor de 2K2, aqui, no... Opa! Tá choque da bexiga que eu levei. Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu convido você a se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho de se inscrever e também ativando o sininho de notificações, para que você possa sempre ficar por dentro das novidades, dos vídeos que são apresentados aqui no canal. Assim como vídeos como esse que serão apresentados, que vai ser apresentado aqui hoje. Eu acho que você que gosta de amplificadores de áudio, assim como eu, amante do áudio, sempre esteve envolvido com as suas montagens caseiras, sempre esteve reaproveitando peças de sucata, muitas vezes. Eu, pelo menos, faço isso. Eu, quando não tenho tempo aqui, a primeira coisa que eu faço é largar tudo que eu estou fazendo aqui, quando eu estou de boa, né? E vou sair correndo aí nos ferro velho da vida, ver se você encontra alguma coisa que pode ser utilizado para reaproveitar alguma coisa, né? E eu sempre gosto de fazer isso e mostrar para vocês. E essa placa aqui, na verdade, ela faz parte daquele aparelho de som do qual eu removi aquele transformador e que eu já mostrei aqui no vídeo passado, né? Inclusive o transformador que eu vou utilizar para fazer a minha fonte de bancada. O transformador, inclusive, está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. É esse carinha aqui, ó. Lembram dele? Eu removi aquele suporte que ele tinha, né? E vou utilizar esse transformador aqui para montar a minha fonte de bancada. Ele vai dar exatamente para o que eu preciso. E, claro, eu não aproveitei apenas o transformador, né? Eu removi também essa placa com bastante cuidado, com dissipador e tudo, porque eu sabia que ela teria um potencial de aproveitamento. E eu vou ensinar no vídeo de hoje como é que você faz para utilizar essa placa. Essa placa aqui é a placa surround daquele modelo de som, né? Aquela é o Aiva, se eu não me engano, NSX-F969. Essa aqui é a placa, olhando de frente para o aparelho, é a placa que fica do lado direito, né? E aqui do lado esquerdo tem uma outra placa maior com o amplificador principal. Então, esse daqui é o amplificador surround. Tanto é que as cedas de som, elas são ligadas aqui, né? E o bacana de você ver como esse amplificador funciona, de você descobrir como que ele é produzido, é que nós podemos observar que aqui embaixo existem muitos componentes SMD, né? Mas nada impede que você, com um pouquinho de conhecimento, ou simplesmente um pouquinho de pesquisa, possa fazer uma réplica dessa placa, tá? Utilizando, claro, os seus conhecimentos de eletrônica, utilizando também aplicativos de produção de placa de circuito impresso, por exemplo. Eu aqui utilizo o Proteus, né? E nada impede que você, também com base no diagrama elétrico, inclusive que eu vou deixar aparecendo aqui na imagem para vocês observarem, nada impede que vocês possam reproduzir esse circuito. Vamos supor que você tenha muitos desses transistores de saída disponível, e você quer fazer alguma coisa com eles. Você pode simplesmente utilizar esses transistores de saída no mesmo circuito para o qual ele foi projetado, né? Esse amplificador foi projetado. E você pode depois pegar e mandar confeccionar uma placa como essa daqui, na JLC-PCB, muitas pessoas acabam até mesmo fazendo isso, né? Não querendo dizer que elas estão copiando ou pirateando alguma coisa, não, não é isso. Mas, simplesmente, o fato de você observar o funcionamento de um amplificador pode ser a inspiração para você desenhar um circuito eletrônico, tá? Que possa até mesmo ser parecido, sei lá, mas você pode acrescentar ou remover alguns recursos e fazer desse circuito o seu circuito, o seu amplificador, tá certo? E depois que você tem tudo certinho, você pode simplesmente mandar produzir a sua placa na JLC-PCB e a plaquinha, como vocês sabem, ela vem com uma extrema qualidade, uma qualidade profissional, um acabamento profissional, tá certo? Sendo um fabricante extremamente ágil na produção de placas de circuito impresso, o recurso de montagem de placas SMD oferecido pela JLC-PCB veio para facilitar a vida de todo mundo, desde o robista ao profissional da área de eletrônica, trazendo economia tanto em custo quanto em tempo de produção. Na plataforma online da JLC-PCB, qualquer pessoa pode aproveitar o recurso de montagem SMT oferecido pela empresa, que é de baixo custo, altíssima qualidade e velocidade na entrega dos pedidos. Através também do Easy IDE disponibilizado de forma gratuita pela própria plataforma, ficou ainda mais fácil desenvolver seus projetos, criar suas placas de circuito impresso, escolher os componentes e gerar todos os arquivos necessários para o pedido de montagem SMD. Você pode acompanhar também todo o processo de fabricação do seu pedido em tempo real, já que todo este processo é automatizado. A JLC-PCB suporta milhares de componentes eletrônicos, já que possuem como parceiros fornecedores confiáveis de componentes eletrônicos, como a LC-SC, DigiKey e a Mouser. Isso traz grandes benefícios aos clientes na aquisição de componentes originais, trazendo então a agilidade na montagem e a garantia de funcionamento. Com 16 anos de experiência no mercado de produção de placa de circuito impresso, a JLC-PCB possui pessoal técnico treinado, capacitado para garantir toda a qualidade e agilidade que o cliente final precisa. Faça sua cotação, envie seus projetos de placa de circuito impresso e ganhe tempo com o recurso de montagem SMT oferecido pela empresa. Maiores informações aqui mesmo na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte hoje. Hoje eu quero mostrar para vocês como é que é simples fazer essa placa funcionar. Embora ela seja uma placa para surround, né? Nós vamos utilizar essa placa como um amplificador convencional, para que você possa utilizar ele com duas caixas de som, canal esquerdo e canal direito, tá? É muito simples, basta que você siga o passo a passo que eu vou mostrar para vocês aqui para fazer essa placa funcionar, beleza? Antes que a gente possa então mostrar para vocês como é que você faz para fazer essa placa funcionar, você tem que separar, deixar separado logo de antemão, um diodo Zener de 9 volts, tá? Um diodo Zener de 9 volts e um resistor de 2K2. Pode ser de 1 quarto de watt, não tem problema nenhum. Então, um diodo Zener de 9 volts e um resistor de 2K2. Agora que você separou esses dois componentes, você vai precisar remover aqui da placa esses transistores que vão estar aparecendo e que estão indicados aí na imagem para vocês. Vocês notaram aí então que vários transistores foram removidos, né? E é óbvio que esses transistores estiverem em boas condições, vocês podem guardar eles aí para uma futura utilização, manutenção, que você possa precisar fazer numa placa igual ou a placa que utilize componentes desse daí, entendeu? Agora o que nós vamos precisar fazer? Vê a questão da alimentação, né? Para isso é muito mais simples do que você imagina. Você vai apenas observar aqui os capacitores principais de alimentação e observem que eles estão bem próximos aqui da ponte retificadora. Então, o que você vai fazer? Geralmente, essa ponte retificadora tem quatro pinos. Os dois pinos do meio são os pinos onde você vai introduzir a tensão AC. Eu recomendo que você alimente esse amplificador com uma tensão de no máximo 25 mais 25 volts AC, tá bom? Pode até ser que ele funcione com uma tensão um pouco maior, mas para evitar você ter algum tipo de problema, alimente com uma tensão de 25 mais 25 volts AC. Isso já vai garantir que você tenha uma boa potência final aí na saída. Então, você vai introduzir, vai precisar de um transformador com uma alimentação simétrica, né? Transformador de três fios, onde o TARP central você vai conectar no GND. Onde que é o GND aqui da placa? É só você observar nos capacitores principais, os dois pinos dos capacitores, o pino de um capacitor, no caso, o pino positivo de um capacitor e o negativo do outro capacitor, eles têm que estar soldados juntos aqui, né? Eles têm que estar no mesmo circuito, na mesma trilha. Então, quando você vê o positivo de um capacitor unido com o negativo do outro, é porque nesse ponto aqui é o GND, é o terra. Então, aqui nesse ponto, é só você observar aqui na trilha, você vai ligar o pino do meio, o TARP central do transformador, certo? Aqui vai ser o GND e os outros dois, né? As duas tensões AC, você vai ligar aqui nos dois pinos do meio da ponte retificadora. Eu vou fazer isso agora, tá? Eu já peguei aqui o transformador, inclusive eu até aproveitei o soquetezinho aqui, ó, que estava sendo utilizado para alimentar essa placa. Então, para mim vai ficar muito mais fácil, que eu só vou pegar e simplesmente conectar aqui, ó, esse terminalzinho aqui, esse conector. Aqui, ó, encaixar ele aqui. Ele já está encaixadinho, tá certo? Aí, transformador, olha só. Muito simples, tá vendo? Já liguei direto no transformador, aqui é a tensão que eu preciso. No caso aqui, eu estou ligando tensão de 25 mais 25 volts também, beleza? Então, tá certo. A alimentação da placa você já fez. Agora você vai precisar descobrir a saída de áudio. Só que nesse caso, nós sabemos que a saída de áudio aqui, ela é formada por esses pinos aqui, ó. Esses conectores RCA. Deixa eu ver se está focando direitinho. E esse amplificador aqui, na verdade, é o amplificador surround. Só que você não vai mais utilizar essa conexão, porque a parte do surround, nós vamos desligar. Nós queremos apenas o amplificador convencional, que amplifica os canais esquerdo e direito do nosso áudio, né? Então, basta você procurar aqui na placa L2, que é esse daqui, e L1, tá? Eu vou deixar aparecendo no diagrama. E vocês vão também observar a foto aqui na placa, ou a imagem da placa, para ver onde é feita a conexão do positivo de cada canal do alto-falante. Falei cada canal do alto-falante, né? Eu falei errado. Cada canal do amplificador. Então, L1 corresponde a um canal do amplificador, e L2 corresponde ao outro canal do amplificador. E é claro que você vai observar que esses dois indutores aqui, ó, vêm através de uma trilha, tem a conexão de um indutor. Então, você vai ligar o alto-falante após o indutor, na outra extremidade do indutor. Então, eu vou pegar aqui o meu alto-falante de bancada. Aqui, ó. O meu alto-falante de teste. Eu vou soldar, então, nesse indutor, após o indutor. Porque esse indutor, na verdade, ele vai ligado em paralelo com o resistor, que faz parte da rede Zobel, né? É importante, então, que você, quando você for ligar o seu alto-falante, aproveite esse circuito. Isso aqui, ele só traz benefícios para você. E o negativo do alto-falante, você pode ligar nas duas junções aqui dos capacitores de alimentação, que fazem ali, que correspondem, né? Ao GND do circuito. E também é onde vai ligado o tap central do alto-falante. Beleza? Então, tá aqui, ó. Temos ligado aqui o nosso alto-falante. Eu vou ligar o alto-falante só, porque eu só tenho o alto-falante de teste aqui. E as minhas caixas estão ligadas no amplificador. Eu não quero desconectar. Tá bom? Agora, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar pegar o resistor de 2K2 e também o diodo Zener. De 9V, que eu havia comentado com você. Deixa eu ver onde que eu coloquei o meu diodo. Só um minutinho que eu vou dar uma procurada nele aqui, que estava aqui agora há pouco. Eu não sei onde eu coloquei. Gente, já encontrei o meu diodo aqui. Agora, nós vamos conectar o diodo da seguinte forma, tá? O anodo do diodo, ele vai conectado no pino 3 do CN101. Se nós observarmos no diagrama aí, o pino 3 do CN101 é o VCC. Então, é necessário que nós introduzimos aqui, né? Uma tensão para a alimentação de um pequeno circuito aqui, que faz parte aqui do amplificador, né? Então, nós vamos aproveitar a própria alimentação do transformador aí, né? A alimentação que é a alimentação principal do amplificador. Nós vamos reduzir essa tensão através, então, desse circuito formado pelo zener e pelo resistor de 2K2. Então, o catodo do diodo zener, que é a pontinha preta, vai ligado, ele vai soldado ao pino 3 do CN101, tá? Você vai soldar no pino 3 do CN101 e o anodo do diodo vai ligado ao terra, aqui nesse ponto. Então, o que eu fiz aqui? Eu verifiquei qual pino que é o terra, é justamente o pino aqui do parafuso, né? A trilha do parafuso. Eu descasquei ela um pouquinho, estanhei, coloquei aqui o meu diodo zener. Tá aqui, ó. O diodo zener, então, tá soldado, certo? Então, ele tá soldado entre o GND e o pino 3 do CN101, certo? Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou conectar o capacitor onde eu vou fazer a inserção do meu sinal de áudio. Esse capacitor, ele pode ser de 1uF por 50V, tá? Vocês podem utilizar um capacitor como esse tranquilamente. 1uF por 50V. Se você não tiver de 1uF, pode ser de 2,2uF, não tem problema nenhum. É apenas um capacitor para acoplamento de áudio. Então, eu vou pegar aqui um capacitorzinho. Encontrei aqui um capacitorzinho. Esse aqui, de quanto que é? Esse aqui é de 1uF por 50V, certinho. Agora, o que eu vou fazer? Esse capacitor, eu vou soldar ele exatamente aqui no pino positivo do capacitor C208. Deixa eu ver aqui. C208. Deixa eu confirmar para ver se é isso mesmo. C208? Isso. C208. Então, uma entrada do canal de áudio vai ser ligado aqui no C, no pino positivo do C208, certo? Você vai soldar, então, o positivo do capacitor de 1uF ao positivo do capacitor C208 que está na placa. Esse aqui se refere a um canal. O outro canal, você vai ligar no C207. Você vai ter que procurar na placa onde é que está aqui o C207. Ele está aqui desse lado. Aqui, no meu caso aqui, ele está aqui desse lado. Então, você vai ter que soldar um outro capacitor de 1uF. O positivo dele, você vai ligar no positivo do capacitor C207, que corresponde à entrada de áudio do outro canal aqui do amplificador. Beleza? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou introduzir aqui, eu vou soldar no negativo do capacitor que eu acabei de colocar aqui, um cabo com a entrada do meu sinal de áudio. Beleza? E a outra extremidade aqui, eu vou ligar ao GND do circuito. Vou encontrar um GND mais próximo aqui e conectar o GND do cabo também no GND ou terra do circuito aqui, para ficar aterrado, certo? Então, o meu cabo de entrada de áudio, ele já está conectado. Agora, do jeito que está, o que acontece se eu pegar e ligar esse amplificador à rede elétrica? Eu vou energizar, então, o amplificador com o transformador. Vou ligar aqui a rede elétrica. Olha aí. Está ligado. Aparentemente, parece que nada aconteceu, né? Ele está parado, parado aqui. Eu estou introduzindo o sinal de áudio, mas parece que nada acontece. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o resistor de 2K2. Eu vou soldar um dos pinos desse resistor de 2K2 aqui no... Opa! Está choque da bexiga que eu levei. Puta que lá, merda, meu. Encostei o braço aqui do transformador e fiz assim, ó. Eita, nós, ó. É bom. É bom que aprende. Ai, caramba, viu? É, ossos do ofício. Até esqueci o que eu estava falando, cara. Bom, você vai ligar, então, o resistor de 2K2 aqui. No catodo do diodo Zener de 9V, entendeu? E agora, a outra extremidade do resistor, você vai ligar ao positivo da alimentação do amplificador. Deixa eu soldar aqui de novo o terra do diodo aqui, que soltou aqui. Vamos ver. Rapaz do céu, que choque da bexiga. Então, vamos lá. Aqui, ó. O positivo do amplificador, eu vou tirar ele direto do coletor do Q238 aqui, ó. Então, eu vou só encostar aqui esse resistor aqui, ó. Vamos ver. Ó lá, tá vendo? O bichão já deu sinal de vida. Então, eu vou desligar aqui o meu sinal de entrada de áudio. E vou conectar aqui, esse carinha, aqui, ó. Pronto. Tá ligado. Essa conexão do diodo aqui junto com o resistor, ela serve para os dois canais, tá? Porque, na verdade, essa alimentação de 9V que nós estamos fazendo aqui, ela vai servir para alimentar aqui a parte do par diferencial, o amplificador de tensão e coisas do tipo. Certo? Pronto. Agora, a nossa conexão já está feita. Agora, o que eu vou fazer? Ligar o meu amplificador à rede elétrica. Vamos ver? Ó lá. Ué, o que aconteceu aqui? Teve uma coisa errada? O que eu liguei? Ah, tá. Tá encostando aqui, ó. Oh, lasqueira. Pronto. Vamos ver agora. Notem que o som... Rapaz, não é alto, hein? Pera aí. Abaixar o som aqui, senão eu não consigo gravar. E tá aí, ó. Tá montado, tá funcionando o nosso amplificadorzinho de áudio. Entendeu? Eu acredito que isso aqui deve estar dando uns 50 watts RMS com a alimentação que nós estamos introduzindo aqui. Deixa eu trocar aqui a faixa de música. Vou aumentar o volume agora. Pera aí. Olha lá. Olha lá. Ah, não. Essa aqui não pode. Essa aqui tem três autorais. Espera lá. Olha só, hein? Aqui. Essa aqui é legalzinha. Então tá aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. É uma maneira muito simples de fazer funcionar esse amplificador. Eu vou abaixar aqui, senão eu não consigo falar, né? Esse amplificador que muitas vezes ninguém dá nada pra ele, né? Simplesmente pelo fato da pessoa não conseguir fazer ele funcionar. Ou não ativar ele, né? O que é muito simples de ser feito, igual você acompanhou aqui no vídeo. Pode ser usado como um excelente amplificador pra decoder MP3, por exemplo. Tá certo? Se você tiver uma outra caixa de som, lógico, você vai ligar aqui na saída aqui, ó. Do outro canal, do amplificador. Sem nenhum problema. E vai poder utilizar o amplificador normalmente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, tá? Só o choque que eu levei já vale no like aí, hein? Tá certo? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, tá certo? Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho